Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o sotrop diário de ciência aqui no YouTube. Vocês já se pegaram pensando como deve ser o Polo Norte do Sol? Bom, eu acho que esse tipo de pensamento não é muito comum, né? Mas se você já se perguntou sobre isso, hoje é seu dia de sorte. Enviamos muitas sondas para estudar o Sol, em uma ampla faixa de latitudes, mas nunca na parte de cima ou de baixo. Então há uma lacuna em nosso conhecimento de nossa estrela, que agora podemos começar a preencher. Usando dados do Observatório Proba 2, a Agência Espacial Europeia, a ESA, conseguiu criar uma imagem de como o Polo Norte do Sol provavelmente se parece. Olhem só que maravilha! Agora deve estar ecoando a pergunta no cérebro de vocês. Como conseguiram isso sem ter tirado uma foto direta do Polo Norte do Sol? O Proba 2 se concentra principalmente nas latitudes mais baixas do Sol, mas captura tudo em sua linha de visão, incluindo os efeitos atmosféricos solares em altas latitudes, o que pode nos ajudar, indiretamente, a entender as regiões polares. A equipe fez observações do Sol bloqueando o disco solar e deixando apenas a parte mais ao norte, e um pouco nas laterais, como demonstrado nessas simpáticas ilustrações em estilo HQ. E eu trabalhava em HQ, sabiam disso? Eu desenhava as coisas tudo. Enfim, elas detalham a situação atmosférica no momento em que as imagens foram tiradas. O processo, então, foi repetido várias vezes mais tarde, até que houvesse dados suficientes para cobrir aproximadamente metade de uma rotação solar. A partir disso, eles conseguiram reconstruir a imagem. Tal reconstrução não é bem uma imagem precisa. Algumas imprecisões são evidentes, como a grande linha no meio, que é devido às mudanças atmosféricas solares enquanto as observações estavam ocorrendo. Mas é o melhor que podemos esperar. É o que tem para hoje. Manchas escuras e claras são vistas na superfície, indicando que a complexidade de nossa estrela se estende a todas as latitudes. A mancha escura no meio é um buraco coronal polar, a fonte de um vento solar rápido. A imagem é de extrema luz ultravioleta, por isso, rastreia os processos energéticos que dão origem ao vento solar. As partículas que fluem do Sol para o sistema solar. A rede de estrutura vista aqui poderia alterar a velocidade do vento solar. A missão Ulysses, da NASA e da ESA, que rolou em 1994 e 1995, foi a única sonda que enviamos para estudar as regiões polares do Sol, mas não será a última. A ESA planeja enviar uma nova missão em 2020, a Solar Orbiter, que irá estudar o Sol em latitudes altas o suficiente para explorar as suas regiões polares. Esse conhecimento será muito importante para entender vários processos que ocorrem na superfície do Sol e como eles afetam o ambiente espacial ao redor da Terra. Eu não sei vocês, mas poder estudar uma estrela tão de perto é algo muito incrível para este que vos fala. E antes de terminar o vídeo, os recadinhos de sempre. Quer dar uma força para o canal? Compre as camisetas da minha loja lá na Chico Rei. Tem estampas bem legais com temas científicos. E também tem meu livro, que é uma introdução bem humorada para a astronomia. Para comprar tanto meu livro quanto as camisetas, tem link aqui embaixo na descrição. Tchau, tchau.